A Constituição de 88 não é produto da hegemonia de um único grupo. Ela traduziu justamente o pluralismo existente na sociedade brasileira e a ausência de um único grupo que tenha força suficiente para governar. Isso se traduziu no texto constitucional justamente pela sua divisão, pelo seu caráter não homogêneo. É um texto que espelha múltiplas posições. Não há um predomínio muito claro. Se nós olharmos a Constituição de 88, nós não vamos dizer claramente se ela reflete uma posição de esquerda ou de direita. Por quê? Porque justamente não há na sociedade brasileira nenhum grupo claramente preponderante e a Constituição expressou um pouco isso. Isso eu acho que até é positivo porque um certo equilíbrio, um certo balanço de forças talvez tenha sido justamente o fator que explique a estabilidade política do Brasil pós-88. A Constituição de 1988 foi um dos fatos mais significativos da história política recente do Brasil. A Constituição cidadã, assim chamada por Ulisses Guimarães, trouxe avanços como o Código de Defesa do Consumidor, a preocupação com o meio ambiente e o direito dos idosos. O texto, no entanto, apresenta limitações, muitas delas de ordem política e social. Discutir esse texto e adaptá-lo às necessidades da sociedade brasileira é uma forma de reafirmar o seu caráter cidadão. Talvez a principal contribuição da Constituição de 88 tenha sido justamente estabelecer regras do jogo democráticas que foram e estão sendo responsáveis por produzir uma estabilidade política e institucional. Quer dizer, nós não temos nenhuma ameaça de volta ao autoritarismo. A democracia no Brasil está, como nunca esteve antes, consolidada, sem que haja nenhum cenário imediato, no futuro imediato, nenhuma ameaça às regras do jogo democrático. A Constituição de 88, primeiro, ela resgatou direitos que estavam sendo pisoteados, acrescentou novos das exigências do protagonismo e da cidadania brasileira, possibilitou que os movimentos sociais de todas as áreas, regiões, setores, as organizações do povo se expressassem, exercendo legítima pressão sobre as constituintes. E disso resultou um texto constitucional avançado. A Constituição de 88 é a mais democrática de todas as constituições brasileiras. E é por conta da Constituição de 88 que nós estamos vivenciando um período o mais longo de democracia na história republicana do nosso país. A ruptura, no geral, se faz através de guerras e revoluções. Foi a Guerra da Independência nos Estados Unidos que originou, 20 anos depois, uma Constituição. Foi a Revolução Francesa que originou a Constituição Francesa de 91, 1891. E estas revoluções legitimaram a ordem que engendraram. Mas legitimaram a custa de muito sofrimento, de sangue e de morte. Pois nós construímos em nosso país uma transição pacífica. O sofrimento ficou para trás. Ficou no regime autoritário. A transição foi pacífica. Foi negociada. Foi com concessões recíprocas. E se obteve a legitimação semelhante àquela que resulta das revoluções. Sem o preço de sangue e de violência. É isto que nós comemoramos. Se a gente fosse pensar na nossa trajetória de Constituições, na nossa realidade constitucional mais anterior, imediatamente anterior, que era a Constituição de 67, 69, a Constituição da ditadura militar. A diferença, a meu ver, mais significativa é a colocação no coração da Constituição, da ideia de direitos humanos, da ideia de direitos sociais. Todas as Constituições que nós tivemos, elas tratavam bem daquilo que é da tradição desde a Revolução Francesa. A ideia das liberdades públicas, a liberdade de ir e vir. Mas o que vai marcar a diferença dessa Constituição é a ideia de que, para ser cidadão, não basta a possibilidade de votar e ser votado. É preciso que o Estado garanta alguns direitos fundamentais. Direitos que nós chamamos de direitos sociais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto